No último vídeo do Catecismo Nova Cidade, vocês viram que o Redentor precisava ser tanto homem quanto Deus para poder nos redimir. Só um Redentor assim poderia verdadeiramente nos salvar. Mas hoje, na pergunta 22, iremos responder a uma pergunta que vem a partir desta que foi respondida na 21, que é, por que o Redentor tem de ser verdadeiramente humano? Eu sou o Salor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. Tanto no último vídeo, como também no dia a dia na igreja, você já deve ter ouvido falar que Jesus tinha de ser homem para nos salvar. Mas talvez você não consiga entender ao certo o porquê que isso é assim. Por que Jesus tinha de ser homem? E pensando nisso, respondendo a essa pergunta, o Catecismo Nova Cidade declara o seguinte. Ele tinha de ser homem, o Redentor tinha de ser verdadeiro humano, para que? Sua natureza humana pudesse, em nosso lugar, obedecer perfeitamente a toda lei e sofrer o castigo pelo pecado humano e também condoece das nossas fraquezas. O texto que o Catecismo Nova Cidade escolheu, que ressalta esse ensino, é Hebreus 2, 7, que diz o seguinte. Por isso, convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Atanásio de Alexandria, ao falar sobre isso, disse que o verbo, ou seja, o Logos, Jesus Cristo, conforme João vai declarar no capítulo 1 do seu Evangelho, teve de se fazer carne para poder nos salvar. Porque era necessário que a salvação, que a expiação dos pecados fosse feita por meio da morte. Mas o verbo, por ser Deus, não pode morrer. Deus não morre, isso é contrário à sua própria natureza. Porém, Deus tomou uma solução para que Ele mesmo, se fazendo homem, pudesse morrer no lugar de homens. Foi por isso que o verbo, dois mil anos atrás, se encarnou, veio ao mundo como Jesus Cristo. E Ele andou entre nós como um homem, sentindo o que é ser um homem, viver como um homem. Porém, ao contrário de nós, Ele não caiu em pecado. Ele foi perfeito. Ele cumpriu a lei em todos os seus pontos, agradando o Pai por meio da sua obediência. E assim conquistou justiça para os que fazem parte do seu povo. Mas não somente isso, Ele também foi para a cruz. E ali naquele maldito madeiro, naquela cruz, Ele pagou os pecados por meio da sua morte. De todos aqueles que creem verdadeiramente nele. E é interessante pensar também sobre isso. Porque, certo, nós agora estamos entendendo que Jesus precisava ser homem porque Ele precisava morrer. Mas tem mais outras coisas envolvidas aí. Ele precisava representar homens. E como representante dos homens, Ele também tinha de ser homem. Afinal, como falando a Timóteo, Paulo vai dizer, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Sim, Ele faz a nossa mediação entre Deus e nós. Porém, Ele se comunica com Deus de maneira perfeita porque Ele mesmo é Deus. Mas para se comunicar com nós e nos representar de maneira perfeita, Ele precisa ser homem. Ele é o segundo Adão, como o Romano 5 vai dizer. É o Adão que não caiu, que não falhou e que viveu perfeitamente. E outra coisa que nós precisamos destacar é que a natureza humana não estava corrompida em Jesus. Ele não tinha pecado em si mesmo por causa de Adão. Não. O homem em si, na sua natureza, no que é essencial a ele mesmo, não é corrompido. Isso foi algo que aconteceu por causa da falha de Adão e Eva. Por causa de Adão, por causa do seu pecado, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a corrupção do pecado passou por todos. Mas em Jesus, isso não aconteceu. Seu nascimento foi milagroso e por meio da declaração do Senhor é que Ele recebeu o pecado. Mas não era algo que estava nele em si. E em nosso lugar, naquela cruz, Jesus cumpriu perfeitamente tudo que Ele veio para cumprir. Toda a sua obra da redenção, conquistando justiça para nós e conquistando também o perdão dos pecados que nós temos, o seu povo. De maneira que, por meio da sua morte e da sua vida, somos reconciliados por Deus. É por tudo isso que o Catecismo Nova Cidade vai nos dizer. O Redentor precisava ser verdadeiramente homem para nos salvar. E é por isso também que Ele nos chama a fazer a seguinte oração. Fiel somos sacerdote. Tu fostes tentado de todas as maneiras. Mas permanecestes perfeito em tua obediência. Somos gratos porque conheces as nossas fraquezas. Guarda-nos de desculpar ou negar nossos pecados. Aceitamos alegremente tua permuta. Amém. Todos nós aqui somos homens, somos humanos, mas não devemos usar disso para dizer Ah, errar é humano. Não é parte da natureza essencial do homem errar. Isso é um acidente envolvendo o pecado. E por causa da obra de Cristo, Ele não somente nos salvou, mas Ele nos santifica. De maneira que nenhuma tentação pode ser maior do que as forças que temos em Cristo para vencê-la. E sabendo de tudo isso, glorifiquemos ao Senhor. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham aprendido um pouco mais a respeito da mensagem bíblica que é revelada na vida do nosso Senhor Jesus. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui embaixo para a gente saber do feedback de vocês. Comentem o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas para nos ajudar a divulgar a mensagem do Evangelho. E além disso, se vocês quiserem me acompanhar, se inscrevam lá no Evangelho em Questão. Fiquem com os próximos vídeos. É isso aí, galera. Valeu!